Em que pensa nesta hora? Canção por Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do maestro Arthur Camilo. Em que pensa nesta hora? Ai, responde, minha amada. Se acaso pensas na vida, quem te fez tão desgraçada? Se acaso pensas na vida, quem te fez tão desgraçada? Eu não penso neste instante, em quem me fez pesarosa. Só penso na triste morte, de minha mãe carinhosa. Só fez uma triste morte, de minha mãe carinhosa. Se acaso pensas na vida, quem te fez tão desgraçada? É grande segredo a morte, ninguém sabe esse mistério. Não aumentes meus suspiros. Essa prenda abençoada, por quem sempre hei de chorar. Essa prenda abençoada, por quem sempre hei de chorar. Em que pensas nesta hora? Canção pelo Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do maestro Arthur Camilo. Chapa número 2. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário, música do Mário, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário, música do Mário, música do Mário, música do Mário. Mário, pra casa Edson, Rio de Janeiro, música do Mário.